Olá, sou o Ricardo Bonotto e estarei trazendo as notícias de economia. Na coluna de hoje vamos falar sobre algumas ações financeiras proporcionadas com o objetivo de auxiliar pessoas físicas e jurídicas neste momento de pandemia. Em março de 2020, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, juntamente com seus bancos associados, anunciaram medidas de estímulo à economia para amenizar os efeitos negativos do coronavírus no emprego e na renda. Os bancos se comprometeram a atender aos pedidos de prorrogação, inicialmente por 60 dias, sendo vencimentos de dívidas de clientes, pessoas físicas e também os vencimentos de micro e pequenas empresas. Segundo estabelecidos pela FEBRABAN, essa medida especificava que os clientes, sendo eles pessoas físicas ou micro e pequenas empresas, deviam entrar em contato com seu banco para expor o caso, para assim saber das condições para prorrogar o pagamento da sua dívida. Importante ressaltar que a medida valia para os contratos que estavam em vigência e com pagamentos em dia. Outro importante detalhe é que cada instituição iria definir o prazo e as condições dos novos pagamentos. Com essa medida, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos, em um pouco mais de um mês e meio, as instituições financeiras renegociaram aproximadamente 10 milhões de acordos. Em março e abril, o número incluía as concessões totais do sistema financeiro, a qual estavam em 692,100 bilhões e outros 222 bilhões contabilizados pela FEBRABAN, no mês até 22 de maio, e consideram apenas as operações do segmento livre de crédito. A taxa de juros total média havia caído nesse período 1,6 pontos percentuais entre o mês de fevereiro e março, para 21,5 pontos percentuais. A diferença entre o custo de captação e a taxa cobrada do empréstimo bancário, também chamada de spread bancário, caiu 1,4 pontos percentuais para 17,2 pontos percentuais em abril. No período ainda segundo a FEBRABAN, as concessões totais de crédito para o período, incluindo contratações, renovações e suspensões de parcela, somavam 914,200 bilhões no período, Com a prorrogação do isolamento social e com a prorrogação dessas medidas adotadas pelas instituições financeiras, no início de junho, a FEBRABAN soltou outro comunicado, com os dados consolidados sobre as operações de crédito para o período de 1 de março a 22 de maio de 2020. Nesse período, as concessões chegaram em quase R$ 1 trilhão. No período de 1 de março a 22 de maio, a soma das parcelas suspensas dessas operações, repactuadas, totalizava algo em torno de R$ 61 bilhões. A Federação reforça que esses valores trazem alívio financeiro imediato para as microempresas e consumidores, que passaram a ter uma carência entre 60 e 180 dias para pagar suas prestações, sendo que a maioria dos agentes beneficiados com a prorrogação de parcelas é representada por pequenas empresas e pessoas físicas. No caso de pessoas físicas, no dia 15 de junho de 2020, a Serasa anunciou uma ação para regularização de débitos pelos consumidores. O Serasa divulgou que a ação irá beneficiar os consumidores que possuírem dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000. As dívidas poderão ser quitadas integralmente pelo valor de R$ 100. Porém, para conseguir esse benefício, é preciso que a dívida esteja com a empresa ativos e que, em parceria na plataforma Serasa, limparia seu nome. Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site da Serasa Limpa Nome no site do Serasa. A Serasa não especificou quais lojas e setores estão englobados nesse acordo, porém a mesma afirmou que a ação pode beneficiar mais de 1,5 milhões de consumidores. É importante ressaltar que não há tempo determinado da idade das dívidas, apenas se ela estiver ativa e disponível pelo ativo. Ela será validada nessa renegociação. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as notícias de economia de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho